Sinto no heaven, prazer, eu sou o Rosmael Steven Tamo aqui na platina line, faço freestyle e cá me sinto fine Mano, eu crio no meu mento, que é pra vocês verem que eu tenho dom e talento Yeah, o nigga cá me filma, enquanto o nigga de lado cá pensa na rima Eu, vim trazer um som, entro nesse mambo, mano, exibo o meu flow Yo, yo, e foi muito arriscado, conduzir, chegamos aqui de mota Yeah, e o policia cá não me nota, entro nesse mambo, mano, só quero mais nota Quero dinheiro, tô focado, sou pambaleiro, dois passo por...